Música de Abertura 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 Ela tanca menos que a Mag-7 ainda, rapaziada Salve, salve BigZ, salve a Ixhan de 1, 2, 3 Salve, mano E tipo, ela tanca menos que a Mag-7 Ela tá tancando pra caralho Mas tá tancando menos que a Mag-7 Caramba, a distância que o cara me matou, velho Um tiro É isso que me chateia Eu acho que hoje eu tô de papel Que hoje eu tô morrendo muito fácil Eu tô morrendo muito fácil, não tô matando muito fácil Tá vindo um cara por aqui, vamos deitar nesse Smoke Posso errar esse estilo? Esse cara tá atacando o Flash, mano A galera tá trolando, só pode Smocando, atacando o Flash Eu tô trabalhando com isso aí, então Na Smoke eu vou trabalhar dentro da Smoke No Flash, vou morrer, né Porque cego não tem como Ah, não deu pra atirar Não consegui puxar mira com ele Mas não deu tempo de atirar, mano Ele entrou deslizando Mano, tá impossível Eu tô morrendo muito fácil De longe, eu tô com um colete padrão Só pode Só pode Meu time conseguiu dar uma virada aí, né Vamos ver se nós conseguimos sair com a vitória Eu tô ruxando um pouco Por causa que... Sei lá, mano Eu não sei Ah, não mataram esse cara Ah, não A gente tá trolando Tá trolando Nós, só pode Ficar esse Savone aqui Por que tá atacando granada Esperar os caras dão uma avançada Olha isso Eu dei um tiro Deu um, acho que meio mini hit Não deu pra ver direito E o segundo tiro não contou Por causa do netcode E eu morri É, vamos sair com a vitória Mas eu não tô com um fragzinho legal, galera Eu vou gravar uma outra gameplay Eu vou gravar bastante gameplay Na minha arma em a gold, né, mano Minha primeira arma em a gold Eu fiquei triste pra caramba, mano Porque... Arma gold, como eu falei, mano É inútil Pra mim é inútil Mais um tiro não contando pra vocês Eu como netcode tá cavalo Full ping eu E é desse jeito que nós jogamos Não fiquei com frag legal Não fiquei em primeiro Mas a gameplayzinho karma gold pra vocês Minha opinião eu dei Ela não vale a pena Dá aquela cavada de lei Acabou a partida Conseguimos sair com a vitória Fiquei com fragzinho mais ou menos Minha opinião já foi, mano Não gostei da 12 Não vale a pena Eu acho que deve tá bugada Porque... 800 de dano Tancar do jeito que tá, mano Já respondendo aí, Caleb Eu não gostei da 12 Ela não é boa A gold tanca mais que a normal Eu vou gravar uma gameplay que a normal Vou ver se eu já gravo agora Nessa sala mesmo Hoje eu vou postar essa gameplay da gold Eu não sei quando eu vou postar a gameplay da versão normal Deixa o like Se inscreva no canal Vai lá no meu canal Se inscreve lá também Ajuda nós a pegar 2 mil inscritos Se inscreve aí Vamos pegar 20 mil inscritos aqui também, rapaziada Valeu, falou e fui Eu não sei se você é uma jogador Eu não sei se você faz E aí Sua